Ok, ok, ok. Posso desligar? Vamos desligar. Ok? Então vamos... Deixar um docinho, ok? Vamos usar um docinho então. Já! 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 Isso é um conflito que nós estamos a fazer, ok? A música chama-se Entra no meu espaço. Nós... Entramos no meu espaço. Em 2010, vamos andar por aí. Miramos isso. Não foi só por nós. Estamos todos muito bem. As nossas cadenas de sol. Os ouvintes encontrados Para fazer a festa. A festa mas Para muito público. Por isso Entrem no nosso espaço. Estão ouvintes os todos a fazer, ok? Vocês vão ordenar o nosso espaço? Vão ordenar o nosso espaço? Nós ouvintes em si. Eu e tu eu não preciso mais nada. Capota aberta sem destino na estrada. Cabelo ao vento. Cabelo ao vento. Cabelo ao vento. Obrigada. Gosto de ti. E quero-te apaixonado. Cabelo ao vento. Cabelo ao vento. Cabelo ao vento. Cabelo ao vento. Os ouvintes em si. Não consigo atendor do mundo Eu não sei o que é meu espaço Deus não chegou 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 Não há como é que eu não penso em contigo, não não é nada Criei o mundo em que só tu podes apontar Tu é tão bom quanto tu sai Tu é tão lindo, para mim o teu Quanto melhor, é assim, isso acho que assim Tu é um povo, não consigo te ver Tu é um povo, tu é um povo A risa não te ver, tu é um povo Fala comigo! É que nem o meu espaço konnte A música que winter tô Dentro do meu espaço Eu tenho o meu espaço É que nem o meu espaço A música que winter tô Dentro do meu espaço Eu tenho o meu espaço Mantenha! 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 Ela foi e o filho da vida, Mantenha, 覓u-se que a gente estangueu. Depois do bfensoe, tools e lheus. E unだけ para tu mon comum. E unという car para o seu lugar, Não consegue sim Parece não passar Não consegue parecer sim Tudo é que se tornou Toda a tua dor Se me tem Já passado de ti Agora de novo Sede sim Quem sabe podia ajudar a escola de 10?